Olá pessoal da Komu, vou estar demonstrando aqui agora o Need for Speed Shift atualizado com o TET 1.2 Foi uma significante melhor para mim pelo menos aqui em uma placa até errada HDS 5770 Jogando no teclado Jogando no teclado Jogando no teclado Jogando no teclado Vejam como a fluidez dos gráficos melhoraram muito Claro É o pessoal, obrigado por ter assistido aí o vídeo